Nesse vídeo você vai conhecer um peixe que faz muito sucesso na Amazônia. Mas ele também tem um problema e é sobre isso que nós vamos tratar agora. Peço que você se inscreva no canal, que você aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Não esqueça que esse canal estimula o turismo na Amazônia, por isso, compartilhe. A beira de rio evidencia a fartura que existe nos rios da Amazônia. Os pescadores, com as canoas carregadas de peixe, dão mostras de um comércio que resiste. O pescado é uma preferência das populações ribeirinhas, que nunca perdem o vínculo com os costumes dos antepassados. O peixe, mais do que a mesa da população em geral, invade também paladares mais requintados por meio dos restaurantes, que se especializaram em servir o que existe de melhor na gastronomia a cabuta. E num restaurante, batemos um papo com o médico Antônio Edmi, autor do livro A Paciente Velhinha Alemã. O livro, mano, ele narra a saga de uma senhorinha, já de bastante idade, inclusive da Alemanha, que se viu acidentada aqui pela ingesta de uma espina que perfurava a garganta de tal monta que ela nem falava mais, não ingeria alimento nem nada, só salivava, salivava, salivava. Acabou sendo uma inspiração para o livro, né? Sim, eu não era, não fui escrita até hoje, nunca imaginei que um dia eu escreveu um livro. Mas foi um caso que marcou tanto, que ficou tanto na minha memória, que ao contar para as pessoas, contei a primeira vez, a pessoa disse, pô, escreve um livro. Contei a segunda vez, pô, por que tu não escreves? Depois do quarto, quinto, eu já comecei a acreditar que eu podia escrever mesmo, você está entendendo? E aí você começa, né? Tanto que com o desenrolar e o trabalho efetivo, hoje realmente eu considero uma, eu sou suspeito, mas considero uma boa obra. Caso passado, o que ficou foi a certeza de que os desafios aparecem a todo momento e precisam ser enfrentados com coragem e responsabilidade. E o médico, que na condição de Amazônida, conhece algumas práticas caboclas para enfrentar o problema. É, tem um prato que roda. Vira para o lado esquerdo. É, vira para o lado esquerdo, vira para o lado direito e tem um prato que roda também. Eu acredito que é válido, sem sombra de dúvida. É uma tentativa, mas o mais correto mesmo é procurar o serviço de urgência. A paciente velhinha alemã foi para ele um trabalho que o fez sair da rotina de consultórios e atendimentos para conhecer a literatura, que tanta paixão terminou por provocar, pois foi uma maneira de mergulhar num passado que traz todo tipo de lembrança, mas que muitas vezes reforça a disposição de continuar a jornada que leva à satisfação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto